Oi gente, Mania passando no canal com mais uma receita do dia, trazendo mais uma receita meus amores, sabão líquido da Frio, maravilhoso, olha esse aqui, estou aqui já com uma barra de sabão glicerinado da IP ralado esse azulzinho, podendo ser a cor que vocês tiverem, e um sabonete gente, luxo, porque é de jasmin, ele é maravilhoso para ajudar a clarear, esse sabonete em si sozinho, até mancha de sangue ele remove, então ele vai entrar aqui como clareador poderoso para roupas brancas e coloridas e deixando também muito perfumada, porque ele é um perfume maravilhoso e vai já, né, fazer aquela função aqui de tudo na nossa receita, e peço a vocês, de repente entrou agora não conhecia esse canal da Zona de Casa, eu peço que se inscrevam, ative o sininho das notificações, pois o nosso canal publica vídeos novos todos os dias, 4 da tarde, meus amores, tem um membro também desse canal clicou lá em azul, se tornou membro, já vai saber os benefícios maravilhosos de ser membro desse canal e estou com o meu novo canal também, Vânia Dicas Vídeos Curto, se inscrevam, o link dele está na descrição para vocês e podem estar nos acompanhando nas redes sociais, Instagram, Vânia Dicas Caseiras, na página Vânia Dicas Caseiras, também no Facebook, Vânia Ventura Leano, os links estão aqui na descrição para vocês, tá bom? Então, o que a gente vai precisar para a nossa receita, né? A barra de sabão já está ralada, um sabonete ralado muitos vão falar, Vânia, eu não tenho o Lux, eu posso colocar outro? Gente, pode colocar até de 100 gramas, dá certo também outra marca que vocês tiverem aí, um sabonete maravilhoso e perfumado vou colocar aqui duas colheres de sopa de bicarbonato, gente, esse aqui é um bicarbonato comestível do mercado uma, duas colheres um conservante para receita, que é maravilhoso, vocês podem estar colocando eu estou com lisoforme e amônia qualquer um dos dois a gente pode colocar, vou estar apertando o detergente aqui primeiro que a Bânia esqueceu de trazer para cá vou colocar aqui, gente, um detergente transparente agora pode ser a cor que vocês tiverem, viu? vou colocar um minutinho aqui, só um minutinho foi depois que a gente coloca a água, vamos colocar o conservante eu vou entrar aqui com 5 litros de água fria aqui, para vocês tá tudo aqui na bacinha, 5 litros de água vamos mexer vai ficar bem molinho, molinho mesmo aqui, gente, qualquer um dos dois eu vou colocar duas tampas de amônia vai ajudar a conservar e a clarear muito mais vou pegar agora, gente, 200 ml de álcool só um minutinho, meus amores gente, voltando aqui pode ser qualquer álcool, viu? qualquer porcentagem que vocês tiverem um copinho para deixar esse sabão bem poderoso e limpando muito agora vamos deixar amolecer, né? para usar o mixer aqui, o batedor da batedeira pau alta vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá E vou colocar Mais 100ml de álcool Porque a gente está fazendo Esse sabão direto Para poder finalizar ele Sem um descanso De 12 horas Tá bom? Eu estou pegando Mais um álcool aqui Só um minutinho Para a gente finalizar E colocar um corante Pronto, meus amores Meu Deus Deu uma tremida aqui Vamos aqui Para mais 100ml de álcool Vai deixar esse sabão Muito potente Limpando muito E não vai babar Vamos aqui Vamos aqui Agora vamos aqui Para o corante Do site Vou colocar aqui Ele para em pézinho Azul turquesa Vou fortalecer a cor Olha que maravilha Vocês sabem, né? Que sabonete Sabão embaixo Você deixar Não bater Ele baba Dá uma baba tremenda E aqui está perfeito Olha isso Nesse formato A gente já pode Colocar nas garrafas Sem medo Agora vai preparar As garrafas aqui Para a gente colocar Só um minutinho Gente, olha aqui Nossas garrafinhas Secas, esterilizadas Vamos colocar Nossa receita Deixa eu pegar Aqui o meu esperto Tá um cremoso Bem fininho Para não babar Viu, gente? Vocês sabem Se a gente deixar Grufo Vai babar depois Olha isso A espuma Vamos deixar Sair um pouquinho Para completar A garrafinha Aqui Sair aqui Já cai para dentro Colocar mais um pouco Ainda mais se for Para vender Deixar Aqui na marca Certo Olha isso Passar um paninho Aqui Vamos para a próxima Petzinha Perfeito Chegando aqui A espuma Como falei Olha isso Paninho Agora eu vou encher As outras duas Aqui, meus amores E já volto Com vocês Mas é rapidinho Depois, gente Voltando aqui Terminei de colocar O restinho Aqui Vamos fazer o teste Da espuma Só uma água Isso Ó Será que vai espumar Vou pegar um paninho Aqui Olha isso Tá bem sujinho Para vocês Verem o poder Desse sabonete Loucos Aqui Viu, gente E é bom Que pode lavar Rampo brancas E coloridas Viu E a espuma Não acaba Não Ó É na hora Meus amores Recupera Mas vou deixar Aqui Podemos Fechar Nada Que o trem Tá bonito Pra ninguém Não é pra jogar Nada Fora Né Meus amores Passar Pra cá Vou dar Enxaguardinha Gente, né Não pode Desperdiçar Nada Deixa eu Enxaggar Aqui Pra trazer Nossas garrafas Aqui Um litro e meio Três litros Quatro litros E meio Gente, eu vou Considerar Aqui Olha isso Aqui Porque é um litro e meio Né Quatro litros e meio Quase seis litros Né Mas não seis Vamos considerar Uns cinco litros e meio Aqui Porque ele dá uma engrossada Né Essa espuminha Que ela vai se aquetar Né E a gente já pode usar Sabão já de imediato Eu quero estar deixando Pra vocês Aqui Tá no canal Maravilhoso Vamos aí gente Essa água Para lençóis e tecidos Maravilhoso Pra perfumar Nossa cama E nossa quarta Casa toda Olha isso aqui Uma fruta Gente, a minha mão Tá com sabão Olha Tá rodando Tá conseguindo Nem amei Aqui gente A gente consome a fruta E joga fora Né O caroço Do abacate Que esse vídeo De como trazer Nesse formato Fácil Rápido Para vários tipos De doenças Perfeito Olha aqui gente Que maravilha Belas aromáticas Usando aquela velinha Que a gente compra No mercado A Vânia fez ela Nesse formato Ficou perfeita Viu Aí pra vocês O link De como fazer Quero mostrar Aqui algumas essências Do site Gente Olha isso aqui Essências novas Maçã em romã Olha aqui Hortelã Canela Gente Hortelã E cravo Canela tá aqui Vânia tá com Olha isso aqui Ariel Capim limão Vou passar todas Aqui pra vocês Gente Esse aqui é o Internacional Trousa Bambu Febo Gente Tá vendo Claro que som Socorro Agora sim Canela E alecrim Gente do céu Muita coisa Só um minutinho Gente Até esse carro passar Pronto meus amores Sem falar Nas forminhas Aqui a vela Gente Aromática Abanizou essa forma Olha aqui Que linda Do site Dá umas velas Maravilhas Fácil pra desenformar Sem falar Nas outras Aqui Esse aqui Enorme Com peso De 180 gramas O site Hoje tem tudo Espeçante Cítrico Pra baixar O pH da soda Espeçante Pra engrossar Sabão líquido E detergente Tem Tem ele Tanto em pó Como líquido Viu gente Todos os produtos E forminhas Que o sabonheiro Precisa Hoje Pra alicer Então Olha isso aqui Esse sabão Maravilhoso Também Vou estar deixando Disponível Pra vocês E rendeu 22 barras Com 3 litros De óleo escuro Sabão Ficou branquinho E tá aqui Tijolo Ó A forminha Do site Também Que eu vou deixar Personalizado O sabão Ficou pedra Olha isso aqui Lavando O que que é isso É tijolo Tá disponível Pra vocês Tá bom Maravilhoso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Compartilha Bastante A receita Pra quem Não mexe Com só De um prato Cheio De um sabão Perfumado Clareador Espumando Muito Tá bom Meus amores No mais Fiquem com Deus